A Wurt será o outro personagem que vai receber uma árvore de habilidades nessa próxima atualização de Don't Stave Together. Aqui eu farei um breve resumo sobre essas habilidades que atualmente está disponível para testar no beta. A categoria Amphibian se refere ao comportamento da Wurt enquanto estiver molhada. Nas primeiras habilidades, a Wurt ganha uma regeneração de sanidade no decorrer do tempo enquanto sua pele estiver umedecida. No próximo, o efeito na sua temperatura corporal vai ser reduzido. A Wurt também pode receber uma regeneração de vida enquanto estiver molhada. E um outro item dessa categoria, o status de witness da Wurt, vira uma espécie de sobrevida. Quando a Wurt levar um dano, ao invés de subtrair de sua vida, vai reduzir primeiramente a sua umidade, para depois reduzir a vida. Na categoria Mermdome, a Wurt poderá criar um item que quando carregamos ele no inventário, aqueles mosquitos que ficam nas poças do pântano se tornarão neutros a quem estiver carregando. A Wurt poderá craftar itens baseados nos mosquitos, que seria o Skitter Bomb, que é uma bomba que após estourar, soltará mosquitos, que irão atacar o álcool. Também um fertilizante e o Bloodshot, que é um item feito para regenerar a vida da Wurt e também dos Mermis. Também é possível dar um boost nos itens baseados nos mosquitos. Agora, um pouco das skills relacionadas ao Rei Mermi. Será possível entregar uma armadura de mármore ao Rei Mermi, que tornará os Mermis guerreiros mais robustos. Também será possível entregar uma coroa, que faz com que os Mermis lutem com mais astúcia, ajudando assim a preservar a vida deles. E entregar um tridente, que faz com que os Mermis ataquem com mais destreza. Além disso, esses itens também mudarão a aparência do Rei Mermi. Será possível aumentar o medo de dor de fome do Rei Mermi e também fazer com que sua digestão seja mais lenta, aumentando assim o tempo que temos que retornar para alimentá-lo novamente. Nessa outra skill, quando o Mermi guerreiro estiver com vida baixa, ele vai recuar do combate e aguardar que sua vida seja restaurada. Será possível posicionar uma estrutura em que devemos adicionar algas para acelerar o tempo de respaldo aos Mermis. Também será possível a criação de uma espécie de depósito, em que adicionando alguns itens, os Mermis vão retirar ferramentas, que vai auxiliar ao efetuar tarefas, fazendo inclusive com que retirem os tocos das árvores. Também há um outro desse tipo de depósito, mas para os Mermis guerreiros, onde eles vão retirar capacetes, aumentando assim sua defesa. No Swamp Pathfinder, faz com que os personagens que estiverem próximos ao World, movam-se semelhante a ela no piso de pântano, referente aos alinhamentos. Escolhendo o alinhamento lunar, será possível entregar Moon Shards aos Mermis, que são seus seguidores, para efetuar uma mutação neles. E ao utilizar um Pure Brilliance, eles vão passar a causar dano planar. Também será possível criar um cajado, que faz com que o piso dentro de uma determinada área, transforme-se em piso de pântano. Os Mermis próximos vão sofrer um efeito semelhante à utilização do Pure Brilliance, passando a causar dano planar, e essa área que foi transformada em pântano, passa a ser uma área da luz. Ou seja, ao invés de sanidade, você terá Enlightenment, inclusive aparecendo Gestalts. No alinhamento das sombras, os Mermis que forem seguidores, quando forem de base, vão voltar em forma de sombra. E ao infusionar Pure Horror nesse Shadow Mermis, ele vai passar a causar dano planar. E também será possível criar um cajado que funciona semelhante ao da luz, fazendo com que uma área se torne pantanosa, e os Mermis das sombras passem a causar dano planar. Além disso, lutar dentro dessa área, faz com que a Urt spawne tentáculos durante a batalha. Referente às habilidades da Urt, por enquanto é isso. Caso queira falar algo a respeito, ou tenha alguma coisa a acrescentar, deixe aí nos comentários. Considere se inscrever no canal, e se você assistiu até aqui, muito obrigado, e até o próximo vídeo.